Eu quero ser, Senhor amado Com um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida e faça de novo Eu quero ser, eu quero ser Um vaso novo Um vaso novo Como tu queres, Senhor amado Tu és oleiro, eu Eu sou um vaso Quebra minha vida e faça de novo Eu quero ser, eu quero, eu quero ser Um vaso novo 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 Um vaso novo